O ILB não é escola de governo do Senado. A missão do ILB é justamente produzir conhecimento de forma a melhorar a atuação do Legislativo em benefício de toda a sociedade. O ILB está fazendo 20 anos agora, em 2017, e a gente vem atuando sempre na educação presencial, na educação à distância, com a pós-graduação e também em 2013 o ILB cresceu um pouco mais com a vinda, com a chegada do programa Interlegis. Um programa que trouxe também a modernização, que está levando a modernização e promovendo a integração de todo o Legislativo. No ensino presencial, a gente atua não só na formação do corpo de todo o Senado Federal, estamos aí já no terceiro ano do programa de formação Legislativa. Estamos também com o ensino à distância já com quase 2 milhões de alunos matriculados em nossos cursos, desde 1997 até os dias de hoje. São temas, normalmente, que vão desde o processo legislativo até a questão de excelência no atendimento, ética, gestão pública, enfim, economia, orçamento. Em 2013, na verdade, o ILB foi a primeira escola de governo a receber o credenciamento do MEC. E estamos hoje, agora em 2017, novamente, com a visita do MEC. Eles estão, inclusive, aqui agora, no momento, para possibilitar esse novo credenciamento. No início do ano, nós fizemos uma pesquisa com 70 mil pessoas. Os 98%, 99% consideram os cursos de qualidade, utilizam para capacitação profissional, enfim. A gente está chegando agora, depois de 20 anos de atuação, sendo referência, realmente, em termos de ensino à distância e com essa possibilidade de atuar com um novo credenciamento do MEC também.